No vídeo de hoje eu fiz um desafio muito interessante no Dragon Ball Spark in Zero. A roleta vai escolher o meu time pra jogar partidas ranqueadas online. Será que eu vou ter sorte, rapaziada? Não sei, a gente precisa ver. Bom, galera, antes de tudo, eu sei que vocês devem estar se perguntando uma coisa. E a Emília sabe também que vocês estão se perguntando. Crazy, como é que vai funcionar o vídeo de hoje? Como a roleta vai escolher o seu time? E essa resposta é muito fácil. Primeiramente, eu tenho essa roleta aqui que mostra todos os pontos de batalha. Começando do 2 até o acima de 7. Eu não coloquei o ponto 1 de batalha, galera. Porque só tem o Mr. Satan. Jogar com o Mr. Satan é sacanagem. E eu não coloquei o 8, 9 e 10. Porque dá muito trabalho. Então eu já coloquei ali do 2 ao 7 mais. E roletando essa roleta, ela vai escolher primeiro o nível do meu personagem. Que no caso caiu 6 pontos de batalha. E eu tenho uma roleta só com personagens de 6 pontos de batalha. É, eu vou roletar ela mais uma vez. E ela vai escolher o meu personagem. Que no caso caiu nada mais, nada menos do que... Ah, não, galera. O bucinza, mano. Nossa, esse era o personagem que eu mais tava torcendo pra não cair. E agora eu vou roletar mais uma vez a roleta de pontos de batalha. Até porque eu tenho só 6 pontos e eu preciso de 15. E dessa vez caiu 5 ou 4... 4 pontos de batalha. Ótimo. Vai ficar equilibrado. E aqui tem a roleta... E aqui tem a roleta de 4 pontos de batalha. E vamos ver. Espero que eu pegue dessa vez um personagem bom pra equilibrar. Tipo um Gohan ali, Tim... Ah, um Piccolo... Ah, tem Shinhan, galera. Tá, tá aceitável. E eu vou roletar mais uma vez, galera. Só que agora eu já tenho 10 pontos. Ou seja, eu não posso pegar 6 pra cima. Então eu tenho que pegar ou de 5 ou 4. E vai vir um de 2? Ah, agora complicou, galera. Um de 2. Tá aqui minha roleta com personagens de 2 pontos. E por favor, Videl ou Mestre Kami, cara. Ajuda meu time aí, velho. Vamos lá. É, vai vir um dos dois. E veio o Mestre Kami. E ainda sobrou 3 pontos faltando. E ainda me restam mais 3 pontos. Sabe o que isso significa? E eu vou roletar a roleta de 3 pontos de batalha, é claro. Aí, pelo menos, eu vou ter um time completo. E dessa vez tem que vir um personagem bom, tipo a Pan. E vai vir um do... Meu Deus do céu, Dodória, cara. E eu vou falar pra vocês, galera. Esse daqui é um dos piores times que eu vou jogar na minha vida de Spark in Zero, cara. É um time totalmente ruim. Mas esse é o legal do vídeo da roleta, galera. Que eu posso pegar um time muito bom ou eu posso pegar um time muito ruim. E minha primeira batalha vai ser com o time horrível. Horroroso. Mas vambora, né? Vambora. Vamos ver o que esse time é capaz de fazer. Até porque eu vou jogar primeiramente contra um Goku, moleque. Ah, o Goku é um personagem bem metinha. Mas o nosso time tá um time bem esquisito, né? Talvez eu possa surpreender vocês. Surpreender eu. Ai. Ai, não pode, né? Eu achei que você ia... Lá longe, aí não pode, né? Beleza. Ah, que isso? Ele pegou eu num counter, galera? Isso é louco, não. Não pode cair nesse counter, não. Vou deixar ele carregar, não. Opa. Tá, sai desse combo. Uá. Que isso? Não consegui pegar, galera. Beleza. Tá. Nossa. Tá, o Goku aqui no PVP já demonstrou que tá bem... Que isso? Já vai virar super saiyajin? Eu já vou paralisar ele, galera. Eu já vou tentar paralisar ele. Que isso, mano? Beleza, paralisou. E toma o Kamehameha. Ah, mano. Ele ainda conseguiu defender. Não, defendeu, não. Beleza. Já usei esse sopro místico. Sai desse combo. Opa. Beleza. Nossa. Mas esse cara aqui gosta num counter, galera. Tá. Meu Deus. Não consegui sair disso. Olha isso. Olha isso. Aí segura o botão, hein, galera. Não pegou. Ah, mas ali ele segura muito o botão de defender, mano. Demorou o Tenchihan. Esse Buu não é tão bom aqui, não? Nossa, mas... Galera. O cara não solta o botão do counter, mano. Beleza. Boa, escapei. Vambora. Tá. Que isso? Ele ainda pegou minhas costas. Olha isso. Ele não solta o botão do counter, galera. Mano, que absurdo, velho. Vamo. Beleza. Boa. Peguei pelo menos em um counter, mano. Vamo. Beleza. Tá. Eu já tô ligeiro com ele, galera. Porque ele gosta de ficar apertando o botão do counter, mano. Boa. Tá. Vai. Usa aí o botão do counter aí. Vamo. Vamo. Tá, galera. Dá pra levar esse Goku dele. Ai. Calma. Tá. Vou tentar levar esse Goku dele aqui, galera. Calma. Nossa, mano. Que carinha chato, galera. Calma. Ai. Nossa, ele ainda levou meu Tenchi, mano. O Goku dele levou dois personagens meus, galera. Que absurdo, velho. E ele vai entrar no Spark ainda, mano. Ele já entrou no Spark, na real. Ah, vou deixar o Spark dele passar. Não sou bobo. Sai. Quebra. Ah, galera. Ah, agora eu garanteei, mano. Ah, eu garanteei, velho. Nossa, olha o que esse Goku dele fez comigo. Levei agora esse Goku dele, mano. Tem que... Tá, tem que achar ele. Opa. Quebra esse combo. Quebra esse combo. Toma. Vai tomar esse Kamehameha. Não tomou. Beleza. Vamos. Tá. Carrega um pouco. Tá. Cadê minha imagem remanescente, galera? Opa. Quebra esse combo. Beleza. Imagem remanescente. Tá, galera. Vamos. Ai. É. Aí eu... Tinha que estar esperando já esse counter, galera. Porque ele não solta o botão do counter, né? Carrega um pouquinho. Beleza. Opa. Beleza. Tá. Tem que carregar e tentar derrubar ele, galera. Tá. Eu acho que vai dar pra eu derrubar ele e soltar o Kamehameha. Vai. Eu não tinha pro Kamehameha. Mas agora eu vou ter. Mas eu acho que não vai acertar, mano. Nossa, galera. Beleza. Tá. Tem que ficar ligeiro que ele... Ele solta muito o counter, galera. Beleza. Nossa. Oh. Mas o Mestre Kamehameha aqui foi lindo, galera. Vamos. O Mestre Kamehameha aqui foi lindo demais, mano. Opa. Ih. Vamos. Vai, solta o Kamehameha. Ai. Era pra soltar o Kamehameha original, Mestre Kame. Ah, galera. Eu não queria ruxar, mano. Demorou. Mas pelo menos o Trunks dele tá com pouca vida. Mas o problema é que agora é o Dodora, né? Opa. Tá. Eu acho que dá pra dar ali. Não, não vai... Mano, o Dodora é muito lento, velho. Opa. Tá. Ele tá me combando até que legal aqui. Mas dá pra sair, galera. Sai das minhas costas. Beleza. Nossa, olha isso. Ele não tira o botão do dedo do counter, galera. Olha isso. Não tira, mano. Nossa, velho. Vamos. Tá. Tá. O Trunks eu levei. Gohan. Pelo menos... Nossa. Sai das minhas... Quebra esse combo. Boa. Tá. Vamos ver se eu pego esse ataque. Nossa, ele defendeu. Tá. Tirei ele das minhas costas. Vamos usar a Falsa Coragem, galera. Me bufei aqui de defesa. Isso. Calma. Tá. Eu tenho mais que que ele, galera. Eu só não posso errar. Porque eu tenho mais que que ele. Beleza. Consegui acertar. O que que isso faz? Tá. Me bufei um pouquinho também. Tá. Dá pra dar ali, galera. Ele se transformou em um super serradinho, mas... Nossa. Se eu deixasse ele entrar no Spark, hein, galera. Boa. Nossa. O... Com o... Com o Dodori aqui, mano. Eu até chamei ele de Zarbon. Com o Dodori eu tô jogando até que legal, galera. Ah, mano. Agora ele vai virar super serradinho em dois. Aí que complicou. Tá. E falta pouco tempo também, galera. Beleza. Eu queria mudar de personagem. Ai. Vamos. Tá, galera. Eu vou tentar segurar esse meu... Meus Zarbon, mano. Por que eu não tô conseguindo trocar? Ele não é o meu último. Ou é? Nossa. Eu acho que ele é meu último, galera. Nossa. Eu tô com o meu último. Beleza. Será que é o último dele também? Não. Acho que o dele não deve ser o último. Nossa. Era o meu último, galera. Eu tinha esquecido que o meu time era muito podre de ruim, cara. Ah, a primeira partida, mano. Eu nem consegui narrar direito. Até peço desculpa. Mas que azar eu tive, cara. Eu peguei um time horrível, mano. Tá. Eu tenho que ver se dessa vez eu vou ter sorte. Mas lembrando, rapaziada. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like. Ajuda muito o crescimento do canal. Se não for inscrito, inscreve-se, ativa o sininho. Eu posto vídeo todos os dias. E assim você não perde nenhum. E lembrando que esse vídeo foi uma ideia de vocês. Até porque eu posto enquete quase todos os dias no meu Instagram. E a sua ideia pode se tornar um vídeo. Então segue lá no Instagram, que é bem importante. Bom, galera. Eu só espero que dessa vez eu tenha mais sorte na roleta. Então vamos lá. Vamos roletar e que eu pegue de 4 ou de 5 pontos, por favor. Que aí vai ficar um time equilibrado. 3... Não! Ai, veio de 3, galera. 3 pontos. Essa daqui é a roleta de 3 pontos. Tem bastante personagens bons, tipo o Butter. Tem o Goku Kid, o Kuririn. Então vai ser um pouco mais aceitável se pegar um personagem bom. É só não posso pegar, tipo, isso daí, né, galera. Isso não pode. Vamos lá, galera. Que eu pegue pelo menos uns 5 pontos ou 4 pra dar uma equilibrada no meu time. E vamos lá, roleta. Seja generosa comigo. Mais uma vez 3 pontos, galera. Ai, meu Deus do céu. Tá, como eu já falei. 3 pontos tem muitos personagens bons. Então eu só tenho que ter a sorte, galera. Só que esse tá sendo o problema. Eu ter a sorte... Peguei o Goku. Ah, legal. Peguei o Goku Daima. Na real, o Goku Kid, que tem 3 pontos e não Daima. Vamos lá, que ainda resta 9 pontos de batalha, galera. Eu tenho que pegar um personagem de 4 ou de 5 pontos pra me salvar. Aí vai vir um de 7 a mais, né? Nossa, 7 a mais, galera. Esse daqui vai acabar comigo. E essa daqui é a roleta mais forte de todas, galera. Onde todos os personagens têm 7 pontos de batalha ou mais. Ou seja, eu só vou pegar personagem bom e ver o topo. Tá, o topo é aceitável, galera. Vambora de topo. E ainda me falta mais 2 pontos de batalha. Então vamos roletar a minha roleta de 2 pontos de batalha. E que venha a Avidel, por favor. Vamos ver, galera. Será que eu vou ter sorte? Tá, Mestre Kami é melhor do que Kaos, né? Então vamos de Mestre Kami mais uma vez. Ah, não, galera. Eu caí contra o White Will, mano. E eu não tô em ligação com ele. Ele é meu amigo. Mano, eu já até conheço o time dele. E eu tô com um time bem mais ou menos. Se eu perder pra esse cara, ele vai me zoar muito, cara. Eu vou ter que jogar muito sério aqui, mano. Eu vou ter que jogar muito sério. Eu tô com um time muito mais ou menos, né, galera? Beleza. Eu tenho que tomar cuidado do jeito que ele vai jogar, né, galera? Beleza. Eu tenho que tomar muito cuidado do jeito que ele vai jogar. Eu sei que ele é um cara bem defensivo. E que ele... É. Ele usa muito o Cauter e que também espama muito poder, né, galera? Então... Vamos. Vai. Tá, vamos dar uma carregada, galera. Opa. Tá, achei que ia pegar o Cauter. Mas beleza. Ele me pegou aqui nesse chutinho. Não tem problema, galera. Vamos. Ih, cai no chão. Não deixa ele cair. Boa. Tá. Vamos lá, galera. Tá, eu tenho que tomar cuidado. Eu não posso deixar ele mudar de personagem. Porque se ele muda, o personagem volta a vida dele, né? Opa. Beleza. Ih, vambora. Será que pega? Ai. Ih, ele não pegou ainda o negócio ali, galera. Beleza, consegui. Ah, ele tá de imagem remanescente, hein, mano? Opa, ele tá de imagem remanescente, galera. Calma. Beleza. Vamos. Beleza. Eu tenho que derrubar ele, galera. Ele tá de imagem remanescente de novo. Beleza. Ele vai usar o chutinho. Cara, como eu sei... Hum... Vai pra longe de mim, vai. Tá, minha troca... Beleza. Tá, vambora, galera. Troquei. Tá, ele trocou também. Tá, e esse Bardock dele é muito chato, galera. Tem que tomar muito cuidado com o Bardock dele. Ih, toma. Boa. Tá, eu tenho imagem remanescente, galera. Só que eu tenho que tomar muito cuidado e... Beleza. Imagem remanescente. Boa. Beleza. Tá, Kamehameha. Hum... Eu achei que pegaria, hein, galera? Tá, toma muito cuidado. Tem que tomar cuidado com o que ele vai fazer, né? Boa. Beleza. Tá, tô conseguindo bater bastante nesse Bardock, galera. Opa. Tá, aqui não deu pra fazer muita coisa. Beleza. Vamos. Beleza. Ah, ele me pegou nesse chutinho aqui que não poderia, hein, galera. Boa. Tá. Tá, com o Goku eu tô lutando melhor, galera. Beleza. Ah, ele se bufou. Boa. Carrega. Vamos. Boa, moleque. Imagem remanescente. Tá, agora... Beleza. Boa. Tá, dá pra dar aí, galera. Tamo jogando bem, mano. Tamo jogando bem, galera. Vamos. Ai. Ah, ele me mandou pra longe e vai trocar, hein. Certeza que ele vai fazer isso. Sabia, galera. Tá, vem a Videl. Tá. Vamos. Beleza. A Videl também tem imagem remanescente, galera. Então tem que tomar muito cuidado com essa Videl aqui, mano. Opa. Tá, consegui ganhar nisso. Vamos juntar um pouco de aqui. Tá, quebra esse combo. Opa. Ai, sabia que ele ia fazer isso. Tá, galera. Eu sabia que ele ia fazer isso, mas... Tomei de bobo, né? Beleza. Imagem remanescente. Me salvando, imagem remanescente. Tá. Vamos. Ele usou também, galera. Tá. Beleza. Opa, imagem remanescente dele. Vamos, vamos ver o que ele vai fazer. Será que eu já consigo trocar? Tá, tem que... Ai. Tá, galera. Eu tenho que estar no chão pra trocar, mano. O meu não quer trocar. Ah, o meu não quis trocar, galera. Tá, cadê? Tá, se eu ver ele... Eu já vou entrar no Spark também, que eu já sei o que eu vou fazer. Tá, não tô vendo o que dele. Eu não tô achando o que dele. Achei. Vamos. Já vou pegar e vou levar a Videl, galera. Vou pegar e vou levar a Videl. Beleza, vamos levar a Videl. Igualei o jogo. Vambora pra cima, White Will. Ah, White Will. Se eu perder pra esse cara, ele vai ficar me zoando muito, galera. Porque ele é meu amigo, mano. Beleza. Isso aí. Vambora pra cima, galera. Levamos aqui a Videl dele. E eu acho que vai vir um Bardock com pouca vida. Eu vou ver se dá pra levar o Bardock, galera. Vamos ver se dá pra levar o Bardock. Dependendo da vida, senão eu vou ter que trocar. Tá, caiu lá no chão. Hum, veio o Goku Kid com a vida inteira, né, galera? Cara, vamos de topo, mano. Não tô nem aí. Eu vou de... Ele vai entrar no Spark. Vamos. Beleza. Ele vai soltar a Jankedama? Opa. Tá, eu sabia que ele ia soltar a Jankedama, galera. Eu sabia, mano. Eu já conheço o jeito que ele joga, galera. Ah, eu achei que eu ainda ia conseguir desviar, mas não deu, hein? Tá, demorou, galera. Acontece, mano. Será que eu vou conseguir me transformar, pelo menos? Ih. Será que dá pra eu me transformar? Não. Transformar não dá, galera. Opa. Tá, e segura... Aqui ele... Opa. Ai. Ah, eu achei que eu já ia conseguir, galera. Ai. Agora a minha transformação apareceu, galera. Eu quero me transformar, mano. Vambora. Eu quero me transformar, velho. É isso que eu queria, mano. Tá. Galera, provavelmente eu vou perder o topo também, mano. Ainda mais que a vida não voltou. Tá, aqui eu vou ter que clicar muito. Ai. Beleza. Vamos. Tá, ele usou a imagem remanescente. Vamos. Por favor, pega. Pegou. Ah, pegou nada, jogo. Beleza. Opa. Beleza. Ai. Tá, escapei dele, galera. Ah, vamos. Nossa, galera. Eu vou ter que... Minha troca não dá, mano. Ah, essa imagem remanescente. Miserável. Opa. Beleza, eu vou perder o topo, galera. Nossa, agora complicou pro meu lado, mano. Eu não sei quantos eu tenho, galera. Eu acho que eu tenho dois. Mas é dois que tá bem... Vamos. Deixa eu entrar nesse parque não, velho. Ele usou a imagem remanescente de novo, galera. Beleza. Vamos. Beleza. Vamos. Ah, eu achei que ia conseguir escapar dessa, hein. Ele trocou. Tá. Boa. Ai. Ah, que isso, jogo. Era pra eu ter escapado desse agarrão dele, hein. Beleza. Tá, vambora. Tá, vambora. Nossa, galera. Aqui complicou pra mim, hein. Ai. Nossa, ele vai se transformar, mano. Nossa, mas pra eu ganhar vai ser muito difícil. Eu tenho dois personagens. Ele deve ter uns três, velho. Ah, que isso, mano. Ô, meu carinha errando um golpe à toa, velho. Meu carinha errando um golpe à toa, galera. Vamos lá, vai. Será que pega? Pegou. Nossa, mas mesmo assim, acho que eu não vou ganhar, mano. Vai ser muito impossível de eu ganhar isso daqui. Tá, vamos ver o que vai acontecer. Putz, mano. Pior que eu acho que eu só levei um dele. Ele vai ter uns três personagens ainda, galera. Nossa, mano. Será que dá pra trocar? Troquei. Nossa, na frente aqui, jogo. Beleza. Tá, ele usou essa pisadinha aqui, mas eu já consigo sair. Ele vai tentar usar esse Kamehameha aqui, que é meio teleguiado. Beleza. Vamos. Boa. Tá, galera. Consegui. Agora carrega aqui um pouco de Ki. Beleza. Ih, Kamehameha original. Será que pega, galera? Nossa, pegou. Ah, tem pincerrado, mas acho que ele vai ganhar por tempo. Nossa, ele ganhou por tempo, galera. Tá, joguei bem, mano. Não tive a melhor sorte da Roleta, mas joguei bem. Vamos pra terceira. É, rapaziada. O pior aconteceu, eu perdi pro Whitefield e ele já veio me zoar no Discord, mano. Olha aí a print, mano. Eu tô falando, cara. Roleta, me ajuda. Por favor, me dê um time bom agora. Eu preciso da sua ajuda, Roleta. Por favor, me dê cinco ou quatro pontos dessa vez. Por favor, mais um mais sete. Tá, vamos começar com a pé direito, pelo menos. Então, já que é um mais sete, por favor, me dá um Gohan místico ou um Goquistin superior. Que aí eu sei jogar a Roleta. Na real, eu não vou reclamar, não. Vai, eu vou jogar o que vim. Tá, Godita ou Super Saiyan 4, acabou, galera. Acabou. Eu falo isso, galera, porque ele tem nada mais, nada menos do que dez pontos. Então, agora, eu só posso pegar personagens de dois pontos até cinco pontos. E, por favor, que eu pegue dois de dois pontos ou um de três pontos e um de dois pontos, cara. Porque se agora vir quatro ou cinco pontos, aí eu vou ficar... É, galera, aí é pra acabar com o homem, né? Quatro pontos. Pelo menos a Roleta é de quatro pontos, tem bastante personagem bom. Mas eu jogar só com dois personagens, galera, vai ser um absurdo, tá? E vamos ver o personagem que vai cair. Tranks do futuro, demorou. Pô, rapaziada, o meu time é esse. Só os dois, foi o que a Roleta escolheu. Vambora. Vamo pra cima, rapaziada, porque agora só tenho dois personagens. E, provavelmente, o cara vai estar com o time até que cheio. Então, cada personagem vai ter que levar pelo menos dois. Isso, se eu quiser ganhar, eu vou jogar contra um céu. E esse céu tem poucos pontos, galera. Então, isso significa que o time do cara vai estar cheio. Mas, vambora que eu tenho o Godita, né, mano? Não vou reclamar, porque eu tenho o Godita, galera. Ah, já vou tentar soltar aqui uns ataques de Ki aqui pra me aproximar. Vamos usar aqui esse rodinho nele. Beleza, escapa. Ah, ele tem mais Ki que eu, né, galera? É, ele vai ter mais Ki que eu, então... Nossa, é. Eu sabia que esse daqui ia acabar tomando, né, galera? Ele tem mais Ki que eu, mano. Opa. É, e ele ainda vai continuar aqui batendo ainda. Sai das minhas costas, mano. Ah, mano, olha isso, véi. Ah, galera, olha isso, mano. Já comecei mal com o Godita aqui, véi. Ele já usou a imagem remanescente, mano. Beleza, sentido selvagem. Não usou o sentido selvagem? Beleza. Ai, ele usou o counter. Vamos. De novo? O cara usou dois counter seguidos, galera. Tá, agora eu usei a imagem remanescente. E... Beleza. Vamos. Vamos. Agora é hora de levar um, galera. Chegou a hora de levar o céu. Tá, vambora. O Godita já vai fazer o trabalho... O quê? Como assim? Galera, ele defendeu. Ah, ele vai se absorver e vai regenerar, provavelmente. Tá, pelo menos ele não regenerou. E quase entrou no Sparking, galera. Tá. Vamos. Tá, levei aqui o primeiro. Beleza, e o Godita tá com bastante vida. Agora é só levar o segundo. Se o Godita levar dois, ele fez o trabalho... Esse popobit? Meu Deus do céu, cadê o kill desse cara? Opa, quebra esse combo aí, Godita. Beleza. Tomou. Beleza. Tá, galera, aqui. Ai. Tá, vou ter que clicar muito. E ganhei dele, beleza. Vamos. De novo. Ah, achei que ele ia usar de novo aquilo lá. Opa. Vamos. Beleza. Vamos. Tá. Beleza, consegui pegar as costas dele, galera. Vamos. Nossa, o Godita é muito bom, galera. Nossa, que personagem bom, velho. Vamos. Ai. Beleza. Tomou. Sentido selvagem. Tá, não vou deixar ele trocar. Tá, derrotei. Godita levou dois. Vambora, Godita. Levar três agora. Será que ele consegue levar três? Babidi, mano. Nossa, eu acho que ele vai vir com um personagem muito forte pra ter o Babidi, galera. Cadê ele? Tem que ficar... Ah, achei. Nossa, galera. Clica muito. Não queria... É, eu não queria que isso acontecesse. Nossa. E ele errou. Nossa, ele errou e vai tomar o meu. Ele errou e vai tomar o meu. Nossa, pra cima. Pra cima, Godita. Ai. Ele não tomou o meu. Beleza. Vamos. Tá. Por que o meu sentido selvagem não funcionou, galera? Tá, sentido selvagem. Mano, o Godita vai levar três, galera. Nossa, o Godita levou três. Maluco, se eu levar o time todo do cara só com o Godita, eu vou ficar feliz, mano. Vedita agora. Tá. Nossa, o jogo travou um pouco. Beleza. Boa. Tá. É ganhar isso daqui e usar o sentido selvagem, galera. Eu tenho mais Ki, mano. Ou dá pra eu meter o louco e não usar o sentido selvagem. Eu entrar no Spark. Pegar as costas dele aqui. Opa. Ai. Beleza. Tá. Ah, agora eu acho que eu não vou pegar, hein. Vou ter que trocar, galera. Senão o Godita, eu vou perder o Godita. Eu não quero perder ele. Nossa, troca. Vamos. Vai. Aê. Beleza. Opa. Vamos. Vamos. Ah, ele usou o counter. Beleza. Vamos. Tá, galera. Tamo tranquilo, mano. Tamo tranquilo. Beleza. Ah, a partida caiu, galera. Não é possível. Não é possível. Não, eu tô revoltado, mano. Eu vou embora, galera. Eu vou embora. Tô revoltado. Não, isso daí não é possível. I'm with you. Obrigado.